Um biquíni, né? É, pra frescar com meus amigos. Só pra frescar? É. Há um menino do serviço fresco com você? Fresco a monte. É. No serviço tem alguém? Aí você mostra a calcinha pra ele? É. Mas qual é a relação que tem com ele? Eu nunca tenho relação com ele, só passou a me dizer pra lá. Meu irmão. Eu adivotei. Ele não é meu amigo. Eu nunca fiz coisa com ele. Eu nunca falei com ele. Ele só passou da estrada da minha casa onde eu vivo, onde eu aluguei.